Música 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 Amém Oh, oh, o mais é que eu 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 Vorávees, limita e trita É a sua presença, é a sua vida E toda vida, o que eu quero é a morte Dê o coração e o que eu quero é a minha vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.